Agora, no Comando noventa e um, o maior giro de notícias da sua manhã, com a melhor equipe de jornalismo do Rádio Alagoano. No ar, o giro geral. A personal stylist Silvia Tavares de Souza relatou que tem recebido ameaças desde que denunciou o padre Ayrton Freire por estupro. O religioso de 67 anos que criou a Fundação Terra foi preso preventivamente em 14 de julho e no domingo dia 23 foi internado no Hospital Português do Recife após uma crise de hipertensão. A defesa do padre negou as acusações. Além do padre Ayrton, que é alvo de cinco inquéritos, a justiça também autorizou a prisão de dois funcionários da Fundação Terra que estão foragidos. Um deles é o motorista Jailson Leonardo da Silva, de 46 anos, a quem Silvia Tavares acusa de ter participado do estupro ocorrido em agosto de 2022. O outro não teve o nome divulgado. A Justiça do Distrito Federal arquivou ontem uma ação em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu por injúria contra a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. A decisão atende a uma manifestação do Ministério Público. Para o órgão, o caso já prescreveu, ou seja, venceu o prazo para que Bolsonaro pudesse responder judicialmente. A ação diz respeito à declaração de Bolsonaro em 2014, antes de se tornar presidente, em que ele afirmou que a deputada não merecia ser estuprada porque ele a considerava muito feia. A Universidade Estadual de Alagoas, o NEAL, através da Pró-Reitoria de Graduação, abriu seleção para preenchimento de vagas remanescentes do SISU, o NEAL 2023.2, do curso, aliás, no curso de licenciatura em Física do Campus 6, localizado no município de Maceió. Os interessados em concorrer às vagas devem ter feito o ENEM nos anos 2020, 2021 e 2022 e não terem zerado a prova de redação. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, pelo período de 24 a 26 de julho de 2023. É necessário ter realizado o ENEM nos anos mencionados para participar do processo seletivo. O resultado parcial das inscrições será divulgado no dia 31 de julho. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, anunciou nesta segunda-feira, ontem, portanto, a abertura das inscrições para um processo seletivo com 148 vagas de trabalho temporário nas capitais dos 26 estados e Distrito Federal. Segundo o Instituto, a remuneração é de R$ 3.100,00 e os trabalhadores também contarão com benefícios como auxílio alimentação, R$ 658,00, auxílio transporte e pré-escolar. O pré-requisito para participar da seleção é ter o ensino médio completo. As inscrições vão até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, do dia 13 de agosto. A reserva de vagas para pretos e pardos e pessoas com deficiência. Um homem foi preso na rua Senador Rui Palmeira, no distrito de Barragem Leste e Zona Rural de Delmiro Gouveia, suspeito de ter estuprado um adolescente de 13 anos. A mãe da vítima procurou o grupamento de polícia militar GPM do distrito onde o crime teria ocorrido e informou sobre o caso. A guarnição da polícia militar e o conselho tutelar localizaram e prenderam o suspeito. Todos foram conduzidos até o Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP da cidade de Batalha, onde foi lavrado um boletim de ocorrência. O homem ficou preso à disposição da justiça. Segunda vacina bivalente contra a Covid é registrada no Brasil. Daniela Longuinho. A Anvisa aprovou nesta segunda-feira o registro da vacina Cominarte bivalente contra a Covid-19, fabricada pelo laboratório farmacêutico Pfizer. O imunizante pode ser utilizado por pessoas a partir de cinco anos de idade como dose de reforço. Desse modo, só pode ser aplicado em quem já se vacinou contra a doença com uma ou duas doses, dependendo da vacina, e com intervalo de pelo menos três meses após a última dose. Em comunicado, a Anvisa ressalta que as vacinas bivalentes conferem maior proteção contra a Covid-19 por conter uma mistura de cepas do vírus Sars-CoV-2. Segunda vacina bivalente registrada de forma definitiva para uso no Brasil, a Cominarte bivalente protege contra a variante original Wuhan e a Omicron. A Anvisa ressalta que a vacina já está sendo utilizada no Programa Nacional de Imunizações de forma emergencial. Até então, o imunizante estava disponível para pessoas com mais de 12 anos com comorbidades e toda a população acima de 18 anos. No cenário internacional, a Cominarte bivalente foi autorizada, por exemplo, pela Agência Europeia de Medicamentos e pela Agência Reguladora dos Estados Unidos. Agora vamos aos destaques do Portal NN1 com Thaisa Bibi. Sob impacto do programa de desconto do governo federal, os preços dos automóveis de novos caíram 2,76% em junho, na maior redução em 11 anos no Brasil. É o que apontam os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgados pelo IBGE. A queda para o consumidor, contudo, deve ter fôlego curto, já que o programa de descontos para os chamados carros populares foi pontual, dizem os analistas. O governo anunciou o fim da medida no início deste mês. E o Dia do Motociclista é comemorado nacionalmente no próximo dia 27. E para celebrar a data especial, o DETRAN abriu inscrições para um workshop de pilotagem defensiva voltada para a categoria. O curso será realizado em Maceió, no prédio sede do DETRAN, no bairro Cidade Universitária, e em Arapiraca, no prédio do Seste Senat, no bairro Bom Sucesso, na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. O workshop será voltado para motociclistas e instrutores de centros de formação de condutores que possuem a CNH na categoria A. As inscrições podem ser feitas através do link que você confere no NN1. Os participantes terão aulas teóricas e práticas e deverão levar a própria motocicleta e capacete, além dos seguintes itens de proteção individual. Jaqueta ou camisa de manga comprida, calça, calçado fechado e luvas. É uma oportunidade aí para a pilotagem defensiva para os motociclistas. Para mais informações, acesse nn1.com.br. CYS 315. 991.com.br.